Agora uma boa notícia para o futebol do Vale do Aço. Boa não? Excelente! O Ipatinga está mantido no Campeonato Mineiro de 2023. Hora a hora! A decisão foi do STJD Superior Tribunal de Justiça Desportiva em julgamento nessa terça-feira. Por seis votos a três, o tribunal julgou o improcedente, então, o recurso do Betim, que pleiteava a perda de pontos do Ipatinga para herdar a vaga na elite do estadual. O Betim acusava o Ipatinga por irregularidades em relação à falsificação de assinaturas de jogadores no módulo 2 do ano passado. E sobre isso, o TJD, aqui de Minas, já tinha dado a canetada dele. Não, o Ipatinga continua no módulo 1. E quem for, através da perícia, responsabilizado pela falsificação, vai responder individualmente e não o clube. Aí, recorreram o STJD, sacramentou. O Tigre está com duas rodadas a menos, né?